Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. E o vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês como fritar a banana da terra sem óleo. Então, a nossa banana da terra já está cortadinha. E eu gosto de pegar a banana pra fritar desse jeito, assim, com a casca escura, porque ela tá bem madura. E aí, eu liguei o nosso fogo e eu vou colocar as bananas. E, gente, um detalhe, quando eu frito a banana, eu vou colocando um pouquinho de água. Só mesmo pra poder não grudar demais, né? E eu vou colocando um pouquinho de água, não sai um minuto daí da frente do fogão. Tem que ficar direto aí, porque se vocês saírem, pode ser que queim. Então, vai fritando, e aí vira, vai virando, de vez em quando, jogando sempre um pouquinho de água. E aí, a nossa banana fica super fritinha, muito gostosa mesmo, gente. E sem óleo saudável, né? Então, acompanha aí o vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então pessoal, foi assim que elas ficaram Como vocês podem ver, tá bem fritinha Olha aí E isso em óleo, bom de tudo Sem óleo, sem gordura, né? Então é isso aí, gente Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like Se inscreve no canal, compartilha aí E me ajuda no crescimento do canal Beijos e até mais